Música Quem tem criança em casa sabe que é preciso redobrar a atenção. Pomada, copo, quina, escada, tudo pode provocar acidente. Mas algumas medidas preventivas ajudam a evitar esses perigos. E para falar sobre este tema, o Opinião Livre de hoje recebe o ortopedista pediátrico, doutor David Norton. Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço o convite, é um prazer sempre falar de um tema tão interessante quanto esse. A gente sempre ouve por aí algum comentário. Todo mundo tem uma história para contar, né doutor? Todo mundo tem uma história para contar disso aí. E eu começo com uma informação impressionante. Quer dizer que a principal causa de morte de crianças e adolescentes até 14 anos no Brasil são os acidentes e principalmente os acidentes domésticos. Quer dizer, isso é um problema de saúde pública. Pois é, realmente, né? Um número impressionante, uma coisa que chama muito a atenção. A gente vem mudando, né? Então a gente tinha um Brasil mais antigo em que as crianças morriam muito de desnutrição, de diarreia, de coisas assim. E aí isso foi melhorando, isso é excelente, é bom que não é mais essa a principal causa. E a gente começa a caminhar para o que parece mais de países desenvolvidos, por assim dizer, que é os acidentes e aquelas outras doenças, por exemplo, câncer e tudo mais. Mas para a gente, continua na frente os acidentes, os acidentes domésticos. Tudo evolui, mas você segurar uma criança é difícil, né? A tecnologia não chegou a isso ainda, né? Não chegou a isso. O campo de força para proteger a criança não tem ainda. E você disse que 90% poderiam ser evitados. Vamos falar sobre isso. Exatamente, isso são medidas relativamente simples, né? Você prestar atenção na criança é uma coisa que é grátis, apesar de que custa um tempo, né? Custa a sua atenção, mas é grátis. Vou observar. E é o que resolve, né? Você ficar de olho na criança. Mas você ouve a história dos pais sempre, é pô, eu desenhei por dois segundos para... Um segundo! Isso, fui olhar ali, fui olhar aqui, fui olhar o celular, alguma coisa assim, e nisso a criança caiu. E parece que é de propósito que é nessa hora que ela cai, né? Acho que é uma coisa meio estatística. Você está de olho e você impede que ela caia. Você não está de olho e ela cai. E não tem como a gente ficar 100% do tempo também. Então, vai acontecer. Mas o que for dentro do possível, a gente evita. A gente previne. E por mais, né, você aí em casa que está acompanhando a gente, por mais que você tenha criança em casa e você queira prestar atenção, tem sempre aquele segundo de distração. E aí, os acidentes mais frequentes, quais são? Pensando em tipos de acidente mesmo, é queda. Então, o que é criança é cair. E aí, tem vários machucados que acontecem com a queda. Então, ralar o joelho. O meu filho, inclusive, estava com uma calça nova. A gente estava até falando que ele rasga demais as calças, que é impressionante. Isso é ótimo. É bom, é ruim. Por nada que ele está brincando. Exato. Você compra muita calça, né? Então, a gente estava com uma calça nova, né? Aproveitando, ah, foi mais arrumadinho na casa da tia e, nisso, tal hora, o patinete caiu, ralou o joelho e rasgou a calça, né? É um clássico. Mas, é... Então, as quedas são... Mas acontecem com variados acidentes, né? Aí, ralar o joelho, bater a cabeça, ralar o cotovelo. Até por isso que a gente dá a dica de, quando dá andando de patinete, coisa que meu filho não fez, né? Inclusive, estamos andando de patinete, capacete, cotoveleira e joelheira já é uma boa proteção. Evitaria as calças rasgadas, né? É engraçado que, né, agora nós vivemos uma época que as crianças ficam mais no celular, né? A gente estava conversando antes, você disse que você coloca limite para os seus filhos, que eu acho que muitos pais fazem isso. Mas, antigamente, a gente se machucava mais, porque ficava brincando mais na rua. Hoje em dia, não sei, antigamente as crianças estavam mais habituadas e isso era melhor. E hoje as crianças, como brincam menos e tem mais perigo para elas? Acaba, falta essa criação da coordenação. Então, a criança precisa passar por certos estímulos para ter a coordenação, para ter o equilíbrio, para não se machucar tanto. Mesmo que se envolva se machucar no processo, né? Como assim? Faz parte do desenvolvimento. Eu vi um vídeo muito interessante mostrando os parquinhos na Alemanha, que eles são parquinhos mais perigosos, por assim dizer. Então, a gente tem os nossos cheios, as proteções e tal, né? E lá eles têm mais altos, mais íngremes, mais difíceis, escaladas mais difíceis e coisas do tipo, para treinar a criança mesmo, para ela se fortalecer, para ela ser mais coordenada, para ela ter mais equilíbrio. Justamente para ser um adulto melhor, um adulto mais seguro, mais confiante, mais coordenado e se machucar menos. Olha que interessante. Vamos lá. Quer dizer, aqui nos lugares, num país até muito desenvolvido como a Alemanha, os parquinhos não são parquinhos simples como o que a gente tem. São parquinhos mais difíceis, com crianças pequenas, justamente para elas desenvolverem essa capacidade de se proteger. É isso? Exatamente. De aprender. E a gente viu, durante o período em que teve a pandemia, que as crianças ficaram muito presas em casa e elas tiveram muita dificuldade nesse desenvolvimento de coisas simples, assim, escalar, de andar de bicicleta, porque não estava andando, de correr mesmo, porque não tinha espaço, estava em um apartamento pequeno. Então, todas essas coisas faltaram para o desenvolvimento da criança e é algo que estamos, e vamos lutar por muito tempo ainda, para compensar. Quer dizer que é importante isso, é importante deixar a criança brincar, passar por tudo isso, é importante até cair. Para ter esse desenvolvimento. Você só aprende a se proteger caindo, né? Então, não ter um treinamento especial de, ah, vamos fingir que estamos caindo, né? Inclusive, eu fui, eu fui, você disse, tem várias histórias, né? Eu fiquei muito bom em cair. Eu fui aprender, eu fui tentar esquiar quando eu estava na Patagônia, né? Só no plano, assim, porque eu também tenho medo de me estrebuchar, ortopedista. Você não treinou quando era criança. Exatamente, não treinei tanto assim. E aí, a primeira aula que você tem, a primeira coisa é como cair e se levantar do esqui. E aí, eu brilhei, assim, fui muito bem, né? Eu caí, levantei direitinho, rapidinho e tal, foi sensacional. Aí, durante o trajeto, eu caí só cinco vezes, né? Minha esposa ficou rindo da minha cara, não caiu nenhuma vez. Então, ela treinou muito mais. E é curioso que minha esposa cresceu no sítio e eu não, cresci em apartamento. E ela subia em árvore, que andava no mato, coisa e tal. E eu não, eu era criança do videogame. E vejo a diferença, que coisa engraçada, né? Isso é um treino, é importante você colocar aqui. É importante aprender a cair. Uma das coisas, uma das práticas do judô, por exemplo. Uma das primeiras coisas que a gente aprende no judô é saber cair. Isso é importante? Sim, você caindo de forma adequada, você não se machuca. E é bem o que o judô mostra pra gente. A forma de cair, pra transmitir energia, pra não se machucar, pra conseguir levantar, pra continuar lutando. E a gente sabe, inclusive a gente tá comentando sobre isso. A forma que você cai, você faz uma fratura ou outra fratura. Então, tem o jeito correto de cair pra não se machucar. E é interessante a criança treinar isso? É importante, né? Na escola, aprender a cair mesmo. Sim, aquelas aulas de habilidades motoras, que eles fazem cambalhão, que eles giram aqui e ali, isso é um treino pra cair mesmo. Pra você conseguir, em vez de você cair, você cai e dissipa energia indo pra frente, rolando pra frente, como eles fazem no próprio judô. Tá. E dentro dessa faixa etária que a gente tá falando, até 14 anos, tem alguma idade mais perigosa? É, os perigos vão mudando, né? Então, a criança mais nova, você consegue conter um pouco mais fácil do que a criança mais velha. Então, a criança mais nova não vai ter um acidente andando em bicicleta, porque ela não vai subir numa bicicleta. Mas é aquela criança que pode prender o dedo numa gaveta, que pode puxar coisa do fogão, que pode se acidentar mais dentro de casa. Então, cada uma dessas fases vai tendo a sua dificuldade. Quando a gente vê os dados, eles não mostram pra gente, ah, tal idade é que tem mais acidente ou menos acidente. Mas a gente sabe que os mais novos acabam tendo mais justamente por isso. É mais difícil de você controlar uma criança mais nova. Então, você falou aí, né, em relação aos parquinhos, aos desenvolvimentos. A gente tá, num momento, né, vivendo tanta tecnologia, aperfeiçoando tanta coisa. Na sua opinião, né, você que tá falando sobre esse tema, é possível desenvolver isso na criança? Ela começar a ser treinada desde cedo, hein? Ah, sim. A gente... Minha família é uma família um pouco diferente, né? Então, a gente, quando foi pra Patagônia, todo mundo olhou torto, porque minha filha tava com, acho que, três anos, né? Dois, três anos. Ela vai congelar lá na Patagônia, né? Não, gente. Criança nasce em todo lugar do mundo. Você tem criança da Patagônia, você é uma criança pra lá. E aí, a gente fez uma trilha. Foi uma trilha de 12 quilômetros. A minha mais nova foi nas minhas costas, uma mochilinha. E o do meio foi andando, andou os 12 quilômetros, né? E ele sobe pedra, desce pedra, ele sobe trilha, desce trilha, eles escalam um pouquinho e tal. Eles adoram. A mais nova, ela é engraçada. Na reta, ela vai nas costas. E aí, onde tem que escalar, ela vai sozinha, porque ela curte escalar. Eu tive uma outra trilha que a gente fez também, que ela foi escalando e ficou tirando sal da gente, que eu tava indo mais rápido. E você quer dizer que quanto menor vai, vai desenvolvendo, é isso? É isso. Então, ela, quanto mais você expõe essas coisas, mais desenvolve. Não precisa necessariamente fazer trilha, que é uma coisa que a gente gosta de fazer. Mas treinar criança desde cedo. Exato. Então, não achar que, não vir com esse depo, não é coisa pra criança e tal. Não, tá fazendo com segurança. Então, a gente tava com equipe que sabia fazer isso. Sim. É escalador, né? E é bom fazer. E mesmo os parquinhos, mesmo correndo em casa, andando de bicicleta, andando de patinete. Então, tudo isso faz parte da infância. Tem infância de verdade, né? E não na frente da tela. É isso aí, pessoal. Infância de verdade. A gente aprende a subir e abre, isso. Na infância, você vai... E o importante que ele tá falando aqui é desenvolver habilidades. Hã? Desenvolver habilidades. E você falou também que o perfil do acidente vai mudando de acordo com a idade. Isso. Então, mais crianças menores é que sofrem e tem mais problemas no sentido de queda, certo? Isso. Acaba escorregando. É que são quedas em locais diferentes, né? Mas acaba... Criança pequenininha, quando tá aprendendo a andar, cai muito. Isso é... Que é normal. A gente quer mais que caia. Isso. O pai é melhor o pai não ajudar, né? É, eu gosto de dizer assim, né? Lógico, você vai olhar, né? Você tá lá monitorando, né? Caiu, você se acostuma com o tom do choro, né? Você vê aquele choro de um pouquinho de manha, assim, putz, cair. Tudo bem, né? É aquele choro que você vê, putz, deu algo errado. Aí você vai lá, vê o que aconteceu. Mas é bom a criança cair, levantar sozinha mesmo e você ajudar meio que no apoio psicológico mesmo, né? Eu quebrei o braço. Fiquei três dias, porque eu era muito chorona. Fiquei três dias com o braço quebrado. Quer dizer, manha também a gente tem que prestar atenção. Ele tava contando antes aqui, da gente começar o programa, falando que o importante, né? Essa observação. Observação. Ele tava no clube, né? Isso. E uma criança caiu e a mãe, como a criança sai, sai, ela simplesmente levanta. Muitas vezes não sabe que quebrou alguma coisa. Então, você observou que tava o bracinho um pouco torto. O pai, quando tem alguma queda, a criança tem que já levar logo pra ser observado? Como é que funciona? É, eu tenho alguns passos quando você, quando a criança se machuca, que na verdade vale pra todo mundo. Então, a criança caiu e está caída lá. Se ela veio até você, já é uma boa coisa. Ela levantou tudo bem. Isso, porque já, se ela levantou, quer dizer que tá consciente, que tá tudo razoavelmente bem, né? Mas vamos supor que ela caiu e tá lá no chão. Então, a primeira coisa, você vai ver se ela tá acordada ou não, se ela tá respondendo ou não. Tá. Se ela respondeu pra você, já é uma boa coisa. Quer dizer o quê? Que tá respirando ou que o coração tá batendo, né? Se ela não respondeu, se ela tá inconsciente, aí você tem que chamar o SAMU, pedir ajuda. Então, se ela estiver sozinha, a primeira coisa é pedir ajuda pra alguém, pra essa pessoa ligar pro SAMU, por você. E você lá vai tentar chamar a criança, vai tentar acordar, vai ver se tem um pulso aqui no pescoço, né? E isso é porque pode, os mais variados acidentes. Aí, vamos supor que ela veio pra você realmente tá respondendo, tá conversando e tudo mais, você vai ver onde que tá o machucado. Então, isso que aconteceu com você, mais nova, é muito frequente. A criança cai... Mas que a criança é mais molinha, né? Isso, exatamente isso. Ela apoia e o osso é mais mole. Então, ela faz uma fratura em amassamento, que a gente chama de tórus. É uma fratura que passa despercebida por mais de um dia, às vezes. Ela fica com uma dorzinha, assim, meio inespecífica, você acha, ah, contusão, batida. Ou como dizem, dizem errada no futebol, né? É uma simples luxação, né? Não é luxação coisa nenhuma, é só uma contusão. Mas, de qualquer forma, ela faz uma fratura que é um amassamento. E aí, você passa reto e só vai descobrir que tá persistindo, que tá incomodando, que ela para de usar esse braço. Então, você fica com o braço apoiadinho assim, pô, tem alguma coisa errada. Se é mais grave, ela vai parar de usar mais rápido, ela vai reclamar de mais dor, vai chorar muito. E aí, tem umas coisas mais óbvias e menos óbvias. O mais óbvio é se tem um corte, se tem um osso pra fora, se tem torto. Aí, você viu que tem algo muito errado. Às vezes, não tem nada, fica só inchadinho. Na dúvida, a dica é sempre levar no hospital. O problema é a parte interna, né? Exato. Aquilo que você falou, quando dá pra ver, ok. Você vai lá e conserta. Isso. Coloca um curativo. Mas, o importante, eu fico muito impressionada quando a criança cai, principalmente bater a cabeça. Por que é tão importante proteger a cabeça? Sempre. A cabeça tem algumas dicas, inclusive. A cabeça é importante porque o cérebro tá aqui dentro. O resto tudo conserta, mas o cérebro... Isso é uma coisa que realmente não tem conserto. O osso, braço, perna, pra gente é muito tranquilo. É super consertável. A gente até brinca que o ortopedista é um mecânico, né? Troca as peças. Mas, a cabeça realmente não tem jeito. Então, uma coisa muito importante pra você prestar atenção. O grande medo é de ter um sangramento dentro da cabeça, alguma coisa assim. Então, tem algumas dicas pra criança quando ela cai e bate a cabeça. Então, se a criança caiu de mais de um metro de altura, se a criança desmaiou, se a criança vomitou, é importante levar a um hospital. Se foi um negócio mais baixinho, caiu da própria altura, caiu da cama, tá acordada, tá consciente, não tá vomitando nem nada, você pode só observar. E aquela história que a criança não pode dormir é mentira. Ela pode dormir, sim. Então, não tem nenhum problema. Aqui ficavam preocupados, né? Ah, vai dormir, aí vai sangrar a cabeça e não vai ver. Porque, considerando esse fator, você leva pro hospital nessas... Como eu falei, mais de um metro de esmaiou, vomitou. Nos outros casos, você só observa. E nos dois, ela pode dormir e não tem problema. Eu, inclusive, tenho mais uma história minha. Com cinco anos, eu tava no prédio, né? Criança pouco travessa. E aí, o pessoal tava dando um mortal, subindo uma muretinha. Mais ou menos, dessa altura, dessa mesa de centro, assim. Muretinha dando mortal. E fui eu, com cinco anos, e quis dar um mortal também. Claro. Óbvio, né? E caí de cabeça no chão, saí rolando e tal. O que eu me lembro do acontecido foi eu fazendo isso. E eu, na tomografia, achando que a tomografia era um negócio que ia cortar a minha cabeça. Na verdade, eu tava examinando disso também, se não tinha um sangramento, alguma coisa assim. Então, fazer a tomografia. Exato. Então, você tá falando, por exemplo, tem lugares onde é mais frequente acontecer? Por exemplo, a gente começou falando aqui o programa, dentro de casa. Isso. Dentro de casa, eu mais... Porque eles estão mais tempo dentro de casa. Isso é interessante que varia férias de inverno e de verão. Então, as férias de verão, eles se machucam mais em áreas externas, mais em piscinas. Feiras de inverno é mais lugares fechados, por causa do frio. Eu acho que isso depende do lugar, né? Tem lugar que é quente mesmo no inverno. E dentro de casa, tem os lugares típicos, são a cozinha, que é o mais perigoso de todos. E, além disso, sala mesmo. Então, na cozinha, o que a gente tem? Tem um fogão, que a grande preocupação é virar a panela e ter queimadura. Então, no fogão, sempre cozinhar nas bocas de trás, virar os cabos pra dentro. Isso ajuda a proteger a criança. E uma dica que eu gosto muito de dar, a criança fica curiosa porque o fogão tá lá em cima. Pia também. Ela fica olhando e não sabe o que tá rolando lá no mundo de cima. Se você colocar uma cadeira e ela ficar em pé do seu lado, ela já vai ver tudo o que tem. Você pode explicar pra ela, ó, não põe a mão no fogo. Você não pode puxar a panela por causa disso. Tá vendo a faca? Não mexe com a faca que ela corta. Aí já orienta a criança, mata a curiosidade. E você pode até falar pra ela te ajudar. Então, por exemplo, descascar a cenoura. Você tem um descascador que é seguro, né? É uma coisa super simples. Ela vai ficar felizona que ela tá lá te ajudando. Pode pegar uma faquinha, sem serra mesmo, né? Faca de criança, colocar pra cortar alguma coisa mais simples, assim, que ela consiga. Então, meus filhos fazem isso desde pequeno. Eles adoram. E de forma mais segura. Eles já sabem que não é pra chegar perto da pia. E se chegar, às vezes eles sabem o que tem lá. E toma consciência, né, doutor? Foi bom você colocar isso daí. Tomar consciência, saber. Tá próximo. Se deixa a criança também fora o tempo todo, vira uma curiosidade. Exato. Aí vai que vai. É um ambiente proibido, então eu quero entrar lá de qualquer jeito. E é mais isso. É uma dica boa, especialmente quando tá só você, não tem ninguém pra cuidar da criança. Então, ela estando lá junto, olhando, é o modo mais fácil de se controlar. Aí tá na cozinha, você fala que não pode ficar na cozinha. Criança vai pra sala. Aí tem uma tomada. É difícil, né? Exato. Então, a tomada... Ah, e vale pra colocar agora? Estão colocando aqueles EVA, aquele tapetinho. Sabe aquele tapetinho no chão? Ajuda também a proteger? Ah, é que eu acho que ele já tá passando um pouco do, né? Porque ela precisa... O chão é o chão, não vai ter viado o mundo inteiro, né? Tem que deixar também, né? Não faz nenhum ela cair no chão, sabe? No chão comum, né? Não tem nenhum problema. É como a gente falou. É diferente ela saltar de altura e ela cair da própria altura. Então, cair no chão é a coisa mais normal que tem. Não precisa, né? E desculpa pular também, ficar protegendo. Colocada nas paredes e tal, já é um pouco demais, assim. E a gente, da sala, em sim, tem várias coisas que realmente são perigosas. Então, tomada. Apesar de eles terem a tomada nova, que é mais profunda, coisa e tal, a criança ainda vai, mete o dedo. Vê um clip, se você... Um clip e a tomada, você não vai querer colocar lá. Lógico que vai querer, né? Então, você pode proteger. Exatamente. Tem um buraco lá e é mágico, porque as coisas ligam e acendem, né? Então, você pode proteger com as tampinhas que eles vendem. Ou você pode pôr um durex, uma fita isolante, alguma coisa que já é o suficiente pra ela não conseguir encostar. Minha filha, esses dias, tava tentando ligar o rádio de volta, porque a gente desligou o rádio, porque eles ficavam mexendo demais no volume. E aí, todos os vizinhos estavam escutando música, né? E aí, no que ela foi puxar, a televisão caiu no chão, né? Saindo do rack. Então, a coisa, você fala, putz, não acredito nisso, mas móveis com rodinha, por exemplo. Televisão que não esteja fixada, ela pode cair. Vasos ou qualquer coisa decorativa, né? Se ela tiver o acesso da criança, ela também pode cair. Ela pode mexer. Por outro lado, a gente tem uma cristaleira que eles sabem que não é pra chegar perto. Tem limites, né? Tem limites. Ó, cristaleira, o rádio ela sabia que podia mexer, né? Aqui pode, aqui não pode. Cristaleira não, ela cai em cima de você e tchau, tchau. Não tem... É. Uma coisa muito comum também é intoxicação, remédios, produtos de limpeza. Como se proteger? O que é mais comum de acontecer? É, os produtos de limpeza, remédio... Remédio, especialmente os que são xaropinhas, que eles curtem, né? Esse aí você tem que não adianta deixar fora de acesso. Produtos de limpeza também, fora de acesso sempre. Então, lugares altos que eles vão mexer. Caso a criança venha a ingerir algum deles, o que é importante você fazer? Ver qual que foi, guardar a embalagem, que isso vai ajudar. Você pode ligar pro SAMU, o Cristian ajuda a orientar o que fazer. Que negócio é, ah, vou fazer vomitar, vou fazer tomar leite. Não, espera um profissional... Ah, leite não é bom? Não, a gente tem essa ideia que o leite vai neutralizar e tal. Não, né? Então, realmente, você vai ver o que ela tomou e tem as coisas corretas pra fazer pra cada substância. Existe um negócio que é o Ceatox, que é essa central de intoxicações, que a gente mesmo liga. Então, no hospital veio alguém, aquelas coisas mais simples, mais tranquilo. Mas, ah, não, o pessoal do campus tomou organofosforado, algum, sabe, remédio de rato, seja o que for, você vai ligar pro Ceatox, e o Ceatox vai te dizer, ó, pra esse remédio você faz isso, pra esse você faz aquilo. E ele te dá a dica de como seguir. Então, pra nós, leigos em casa, é isso, liga pro SAMU, na dúvida, ou tem um hospital perto, então corre pro hospital, pega a criança e vai. É melhor você fazer isso do que, né, vou tentar dar o leite, vou esperar, mas... Porque tem coisas que a gente faz e aprende muitas vezes na cultura, né? Isso. Então, leite pra neutralizar, sei lá. Por exemplo, uma queimadura, eu tinha mania de passar manteiga na queimadura. É, meus pais também fazem isso. Tem uma mania ali que passa pasta de dente. Pasta de dente é a pior coisa, ela gruda. Depois, pra você tirar, sai a pele junto, sabe? Então, queimadura é... Queimou? Água. Só água. Não inventa mola. Embaixo da torneira. Água, exatamente. Põe embaixo da torneira, vai resfriar, e aí depois você vai levar, idealmente nem cubra, que às vezes você vai colocar alguma coisa, pode grudar. Então, vai direto pro hospital pra ver o que precisa fazer com a queimadura. Tem queimaduras graves que, assim, realmente comprometem e tem risco de morte. Então, quanto mais você queimou do corpo, mais vai te comprometer. Sempre importante levar pro hospital pra dar uma olhada. O doutor, por exemplo, a criança ingere alguma coisa e dá, sei lá, uma intoxicação. Quando tem intoxicação, muitas vezes fecha aqui, né? Você tem tempo pra chegar, pra chegar um SAMU? Por isso que eu falei, né? Nesses casos, dependendo do que aconteceu, você vai ligar pro SAMU e eles vão te inventar. Sai correndo, né? Ou sair correndo, eu falo o que você vai fazer, depende do que tomou. Tem algumas coisas mesmo que toma, que fecha a garganta inteira. Ingestão de objetos. Ingestão de objetos também. Assim, você fica muito de olho, é uma coisa bem perigosa, porque ela pode prender no intestino e travar. E a pior coisa que tem é imã. Se engolir, é, se engolir dois imãs, por exemplo, eles vão e grudam no intestino, uma alça na outra e acabou, você tira pedaços do intestino pra tratar. Então, muito cuidado com essas ingestões, né? É, no caso, engolir alguma coisa, hospital. Não tem jeito. Vai pro hospital, geralmente faz uma radiografia, se for uma coisa metálica, você vê. É uma outra coisinha, assim, às vezes dá pra ver também. Se não, tem endoscopia mesmo, que vai, entra e pesca coisa lá dentro. Tem que pescar, né? É bateria, muitas vezes, né? Essas baterias estão bem pequenininhas, né? Quer dizer, isso dentro do corpo, o principal é o imã. É isso? Isso, o imã é o mais perigoso de todos. A bateria, é, depende, vai depender do tamanho, do... Geralmente são pequenas, né? Tem aquelas pequenininhas, tem umas maiores, tem umas que prendem aqui. É até interessante que tem, tem uma balinha, que ela era como se fosse uma bateria. E ela prendia aqui, e a pessoa morria sufocada por causa da bala. Então, eles começaram a fazer sempre uma bala perfurada. Porque, na pior desipótese, ela prendia aqui, ainda passa ar. Ah, que interessante. Se você reparar, eles não fazem mais essa balinha redondinha, sem furo. Porra, até a bala estão protejando. Janelas, janelas. Janelas. Tem as janelas que tem a proteção, pra você não abrir o suficiente pra ninguém passar. E tem aquelas que não tem. Nessas que não tem, você coloca a tela de segurança. Aquelas telas são muito boas. Ah, eu sempre pus telas de segurança. Isso. Eu não confiava. Ela resiste bastante, então dá pra você... Reza, além do que segura até o meu peso, né? Se eu me jogar lá, ela me segura. Mas se a criança ver a corrente, se jogar também, segura. Então, as telas de segurança são muito boas. É importante. Até pra limãozinho. Sim. Às vezes eu chego na minha casa, tem uma tela, lá tá o gato de pendurado, de alguém. Quer dizer, tem que ter tela pra proteger. Quando tem bichinho, quando tem, né? Sim. Principalmente. Piscina. Piscina é um perigo, né? Ah, é isso. Piscina tem várias dicas importantes. A piscina é muito perigosa. É. Então, todos que puderem aprender a nadar, é excelente. Primeira coisa. Coisa de sobrevivência. Mas é porque a criança sabe nadar e você não vai ficar de olho. Sim. Então, tem algumas formas de proteger de uma forma mais segura. Então, primeira coisa, cerca. Se puder pôr uma cerca pra tornar inacessível, show. Ah, não. Não tem como pôr cerca. As pessoas acham que vai recobrir com uma lona. Mas a lona é muito perigosa. Ah, é? Porque se a criança entra por baixo, e geralmente tem um espacinho que ela consegue passar, ela fica presa e não consegue respirar. Então, se você for proteger a piscina, é uma tela perfurada mesmo. Uma rede. Porque senão ela baixa. Exatamente. A lona vai prender. Vai prender, ela vai ficar submersa. Exato. A tela não. Se ela entrar por baixo, ela se segura e respira. Tá. Então, é muito mais seguro a tela do que a lona. E quando a criança cai, quanto tempo a gente tem, hein? Porque já tem muita gente perdendo... É, depende muito assim. Parou de respirar, você tem três minutos pra não ter nenhum dano neurológico. Não quer dizer que a criança não vai voltar. A criança é muito melhor que adulto e idoso. Então, ela resiste muito mais sem oxigênio. Só que vai causando lesões. E quanto mais ela fica sem respirar, mais lesão cerebral você tem. Tá. Em relação a cortes, diferenças de cortes, né? Com talher, com vidro. Primeira providência. Os cortes, primeira providência é você tampar, né? Fazer um... É um pano mesmo, né? Um pano limpo. Cobre pra segurar o sangramento. E você vai olhar pra ver exatamente o que aconteceu. Tem muitos tipos de cortes e locais diferentes. No geral, pra dedos, que é uma coisa que acontece bastante. Ah, cortei a ponta do dedo, né? Você vai comprimir. E o legal do dedo, se você comprimir aqui embaixo, você pega os dois vasos que tem pro dedo. Então, isso diminui muito o sangramento. Ah, em vez de apertar aqui... Isso, você pode apertar aqui... Pra baixo. Eu, normalmente, o que eu faço, né? Eu já pego, já abraço aqui e em cima. Então, eu já pego embaixo e em cima. E isso dá uma boa segurada. E põe pra cima também, porque a gravidade ajuda. Ah, interessante. E aí, isso diminuiu. Geralmente, em uns cinco minutos, mais ou menos, ele coagula. Se não for um corte muito profundo, nem nada assim. Tomadas, a gente já falou, né? Principalmente, acidente com eletricidade. Levou um choque, por exemplo. É, acidente com eletricidade, graças a Deus, é uma coisa mais incomum. A eletricidade depende muito de como foi o choque. Aquele fio desencapado, às vezes, porque tem coisa... Ainda tem isso. No geral, é uma coisa mais tranquila. Se entre 10, não é nada tão assustador. Problema fio elétrico de poste. Mas aí, criança vai tomar um susto, vai ficar literalmente chocada. Você também, na dúvida, você liga pro SAMU, se ela tiver... Isso, o que eu falei, chicar se ela tá respondendo, se ela tá respirando, se tem pulso e tudo mais. E, no geral, ela volta bem, assim. É importante pros pais terem uma noção desses primeiros socorros? Sim, é muito importante, hein? A gente não aprende em lugar nenhum. Ninguém nunca comenta, ninguém fala, a gente aprende quando entra na faculdade. E a gente tem revisões, periódicas e tal, mas o público leigo não vê isso nunca. É importante? Muito importante. Porque você fala, às vezes, a gente não sabe o que fazer, né? Então, eu queria que você falasse agora, nesse finalzinho do programa, a questão do papel dos pais, né? Os pais se vêem, aprender primeiros socorros. Tem toda uma preparação pra você receber seu filho. Eu acho importante isso. Outra coisa, essa superproteção, a gente já começou a falar e comentou sobre isso. Muitas vezes é bom você deixar o seu filho passar por aquela situação pra ir desenvolvendo melhor, né? Desenvolvendo o organismo, desenvolvendo os ossos. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, até pros pais que estão acompanhando a gente. É, pros pais, a dica de ouro é a observação. Você observar a criança sempre que possível. E lembrar que não é natural pra gente ir às telas e ficar sentados. O natural é ar livre, é grama, é escalar a árvore, mesmo que tenha o risco de cair, né? A criança que tá fazendo isso, mesmo que ela caia, ela se machuca menos do que uma criança que nunca fez, por exemplo. E você pode ir, você fala, vou proteger tudo isso, mas ela pode tropeçar na rua e quebrar. Então, é importante ela ter, como você falou, fortalecer os ossos, fortalecer os músculos, ter contato com o ar livre, fazer essas atividades. Essa super proteção muitas vezes atrapalha. E outra, sair do celular, né? Você como ortopedista. As crianças, essa geração aí que tá no celular, vamos lá. O celular é uma desgraça, né? É uma praga, na verdade. O bom é que me traz paciente, né? Paciente com dor nas costas. Mas, assim, ele traz muitos problemas pra gente. Então, realmente, a dor nas costas, a dor aqui mais alta na região torácica. Dor no pescoço, a gente chama de pescoço de celular, que fica muito abaixado e dá uma sobrecarga no osso, na musculatura. Então, veja, a nossa cabeça, assim, ela pesa 5 quilos. Com 70 graus de inclinação, ela pesa o equivalente a 28 quilos de carga. Então, isso força muito o osso. E esse pescoço de celular é uma doença que a gente tinha em dentistas e cirurgiões. Porque você começa a operar mais ou menos com 25, 30 anos, quando começa a vida efetiva desses cirurgiões. E fica muito assim, né? Operando. Isso você vai desgastando e tem uma artrose e tal muito mais cedo do que o normal. A gente tá falando o quê? Uma coisa que começou com 25, 30 anos. As crianças estão começando com zero, né? Com alguns meses de vida já tá no celular. Então, isso tá antecipando demais o desgaste e a dor. A gente vê crianças realmente com muito mais dores do que antigamente. Tá bom. Faltou alguma coisa, doutor? Acho que não. Acho que a gente tem tudo. Ah, então tá bom. Muito obrigada, viu? Muito obrigada por você ter vindo aqui. Muito obrigada pelo seu tempo. Eu que agradeço. Foi um prazer. E espero que os nossos ouvintes tenham gostado. Ah, com certeza. Pessoal, muito obrigada. Nossa opinião livre vai ficando por aqui. E até o próximo programa. Tchau. Tchau.